Legal! Aê garoto! Graças, graças! Alô galera, tudo bem? Tudo bem! Quantas coisas ela me ensinou Me ensinou Ei bicho! Sei que agora para a vida eu vou Eu agora estou na minha Eu agora sei quem sou Ei bicho! Nessa vida tudo passa Some tudo na fumaça Que adianta se não tem valor Nessa vida que você está levando Sei agora que não vale não Sai dessa bicho! Sai do lixo! Procura construir um mundo só de amor Então você verá que a vida não tem valor Sai dessa bicho! Sai do lixo! Procura construir um mundo só de amor Então você verá que a vida não tem valor Ei bicho! Sei que agora para a vida eu vou Eu agora estou na minha Eu agora sei quem sou Ei bicho! Nessa vida tudo passa Some tudo na fumaça Que adianta se não tem valor Essa vida que você está levando Sei agora que não vale não Sai dessa bicho! Sai do lixo! Procura construir um mundo só de amor Então você verá que a vida não tem valor Sai dessa bicho! Sai do lixo! Procura construir um mundo só de amor Então você verá que a vida não tem valor Sai do lixo! Procura construir um mundo só de amor Então você verá que a vida não tem valor Então você verá que a vida não tem valor Aí Zé Roberto! Legal Zé Roberto! Grande sero! É um prazer ter você com a gente Esse é um grande conterrâneo Quem é baiano aqui? Aê! Sou baiano, baiano, é isso? Eu acho que aqui é a Bahia, né? Aqui é a Bahia Quem é baiana? Quem é baiana? Torretinha? Cheia de pimenta? Cheia de pimenta! Então depois vão começar comigo aqui, tá? Vem aí! Vamos cantar mais uma? Vamos sim! Vamos sim! Cantar quem? As baianas? Também! 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 Esse é o baiano do Goiânio Piscina Guiara Vamos lá, maia! Zé Roberto! Silva Letícia! Isso! Agora recorto Tudo em silêncio Falto coragem não pude falar Mas eu te amo Não sei porquê Oi, bom foi bom, bomotho da areia com o mar Le jelly but an По Sync and estoy fãs me jantys Felicia, vamos amar, um dia tão lindo, pra namorar. Faltam palavras, pra lhe dizer, mas o que eu sinto é grande demais. Me dê a mão, vamos juntinhos, não pense em nada e nem olhe pra trás. Silvia, Letícia, vamos amar, um dia tão lindo, pra namorar. Silvia, Letícia, vamos amar, um dia tão lindo.